Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudino chegando, pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde, paz, amor. Amor, desculpa. Paz, amor, harmonia em nosso lar. Pedindo a Jesus que nos abençoe sempre, Jesus. Pedindo a Jesus que nos dê um coração bom. É isso que estamos precisando. Aí hoje aqui, eu vi aqui na Bíblia, o Salmo. Olha aí a Bíblia de novo, tá vendo aí? Os pães perto. O Salmo 13, o versículo 1. Aí diz assim, Davi diz. Até quando te esquecerai de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderai de mim o teu rosto? Entendeu? Davi perguntando a Jesus. Até quando te esquecerai de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderai de mim o teu rosto? Isso também nós dizemos também. E eu respondo aqui. Eu não sei se eu estou certo. Mas é até quando Jesus esconderai de mim? Até quando te esquecerai de mim? Para sempre? Até quando esconderai de mim o teu rosto? Até enquanto a gente quiser. Porque na hora que nós começarmos a atender o que Jesus quer. Se a gente está achando que Jesus esconde o rosto da gente. Que ele está esquecendo da gente. Bem, até que até quando te esquecerai de mim, Senhor? Para sempre? Depende de você. Até quando esconderai de mim o teu rosto? Aí depende de nós. Porque se nós... Desculpa. Se nós continuarmos assim... Todo dia eu vou falar nisso. Se nós continuarmos orgulhosos, arrogantes, invejosos, desejando o mal ao irmão. Não olhando para o irmão necessitado. Se nós contuarmos assim, tendo inveja, tendo em nosso coração desejo de vingança. Jesus vai continuar assim, com o rosto virado para nós. Agora, na hora que você começar a amar o seu irmão. Amar de verdade. Na hora que você começar a perdoar seu irmão. Perdoar de verdade. Na hora que você se tornar uma pessoa humilde. Na hora que você se tornar uma pessoa de um coração bom. Na hora que você começar a fazer o bem. Na hora que você entender. Que Jesus é um ser superior. Na hora que você entender. Que quem manda em tudo é Jesus. Na hora que você entender. Que nós não somos nada. Na hora que você tirar esse orgulho seu. Esse pedantismo que você tem. Na hora que você aprender a olhar para seus irmãos. Com os olhos. Não é esses aqui não. Com os olhos do coração. Repetindo. Na hora que você começar a amar seu irmão. Na hora que você for um bom pai. Você for um bom filho. Você vê todos seus irmãos por igual. Você tem que ver seus irmãos. O preto, o branco. O pobre, o rico. O aleijado, o cego. O branco, o preto. Todos. O velho, o menino, o novo. A mulher, a velha, a idosa. Quando você vê esse povo como seu irmão. Aí Jesus vai olhar para você. Aí Jesus vai olhar para você. Não vai esconder o rosto de você. Mas quando você fizer tudo o que Jesus quer. Quando você fizer tudo isso. Aí Jesus vai olhar para você. Mas enquanto não. Jesus. Enquanto nós continuarmos assim. Arrogante. Orgulhosos. Pedante. Beixos. Nariz empinado. Sapato alto. Jesus continua assim. De cabeça baixa. E triste com nós. Vamos fazer o que ele quer. O que ele pede. Para você ver e levar para a gente. Jesus aqui. Agora eu quero pedir ao Senhor Jesus. Pelo nosso amigo. O Caberminho aqui do Mossoró. Maria Silênia lá em Natal. Claudine Freire aqui em Mossoró. Lígia de Freitas e Maria Magdalena de Freitas. Natal e Almina Afonso. Sargento Márcio 73 lá em Natal. Diana aqui em Mossoró. Se recuperando uma cirurgia. Sargento Júnior Germano se recuperando uma cirurgia. Sargento Wagner está em cirurgia lá no Valfredo do Gel. E o amigo Anderson Lugas também está precisando do Senhor também, Jesus. Todas essas pessoas estão precisando da sua mão poderosa. E eu peço a todos vocês. Que peçam também a Jesus por essas pessoas. Peço por aqueles que estão internados nos hospitais. Em UTI e em enfermaria. Que Jesus por eles. E leve para casa. E agradeça a Jesus. Diga várias vezes assim. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Para esse maravilhoso dia. É um presente. Isso está dando aqui. Todo dia Jesus. Obrigado Jesus. Obrigado de coração. Se você gostou desse vídeo. Curta, compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal. Se não gostou. Se inscreva assim mesmo. E lembre-se. Procure ler a Bíblia. Obrigado Jesus.